Música Paixão pela política e pelo manga larga marchador. O criador Gilberto Abade, do Aras do Descobrimento, é também prefeito da cidade turística de Porto Seguro, no sul da Bahia. Ele investe na seleção da raça há 12 anos. Em Itajimirim, município vizinho a Porto Seguro, Gilberto Abade construiu uma sólida estrutura para acomodar os animais. No Aras, ele conta hoje com o apoio do filho, que se formou em veterinária. Música Hoje vamos conhecer o criador Gilberto Abade. Nas terras aonde os portugueses chegaram ao Brasil, o manga larga marchador conquistou o empresário e prefeito de Porto Seguro. Da beleza do litoral baiano, surgiu o nome Aras do Descobrimento. Música Há 12 anos na raça, Gilberto Abade conta sua história com o manga larga marchador. Música Um grande sonho, um grande amor que a gente já tinha pelo cavalo, né? Tendo em vista a minha origem de menino do campo, nasci numa fazenda. E o meu pai era vaqueiro. E nasceu aquela grande paixão. O meu primeiro transporte foi um cavalo. O criador fomenta a raça pelo litoral. Para ele, estimular e levar o cavalo aos que ainda não o conhecem é uma de suas missões. Hoje no extremo sul da Bahia, existe um criatório muito forte, né? Muitos criadores, Teixeira ou Nápoles, criadores fortes mesmo daqui do manga larga marchador. E a raça tem crescido muito. E a gente dá uma força para isso e a gente contribui. Porque você fazendo os eventos, você incentivando os eventos, como fizemos aqui no Aras. Então você estimula novos criadores a começarem a criar o manga larga marchador. É isso que nós temos feito aqui. Tem surgido novos criadores interessados, se apaixonando pelo cavalo. Isso é importante. Nós temos que fazer porque o manga larga marchador é o melhor cavalo do mundo. É um cavalo que não é para enfeite, é um cavalo para serviço, para montar, para o lazer. O Aras do Descobrimento possui uma boa estrutura. 14 baias acolhem os marchadores. Piquetes espaçosos e verdes dão a liberdade merecida aos animais. No pasto, o gado Nelore de corte também é uma das criações de abade. Não dá para não ficar encantado com tanta beleza. Muita dedicação para obter excelentes animais. Em pista, o criador aposta nas éguas. Imperatriz do Descobrimento Iris do Descobrimento Felicidade Caríbia E o cavalo gladiador do Descobrimento Gilberto Abade aproveita todo o lazer que o cavalo proporciona para receber os amigos no Aras e em casa também. A gente tem uma ligação, reunimos muitos amigos e trazemos aqui para o Aras e passamos os fins de semana. Realizamos eventos também. Aqui realizamos uma grande copa de marcha e foi um grande sucesso. Estiveram aqui mais de 500 pessoas. Então, além da paixão pelo cavalo mangalarga machador, nós temos a questão que você se reaproxima dos amigos, faz novas amizades, estabelece novos relacionamentos. E isso é pelo Brasil inteiro. Então, o cavalo mangalarga machador tem essa grande função de construir amigos, fazer novas amizades, estabelecer novos relacionamentos. Isso é o mais importante do mangalarga machador. O hobby e a paixão pelos animais aproximaram pai e filho. O mangalarga machador também serve para que nós permaneçamos mais unidos, né? Nós somos muito unidos, eu e Oliver, e agradecemos isso ao mangalarga machador. E fez com que Oliver Abade escolhesse sua profissão, tornando-se o médico veterinário do próprio Aras. A gente tem uma história muito antiga ligada ao cavalo. Meu avô foi meu grande incentivador. Ele era vaqueiro e me deu meu primeiro cavalo quando eu tinha cerca de quatro anos. E desde lá me apaixonei pelo cavalo. E mais precisamente, em uma cavalgada em 98, conheci melhor o mangalarga machador. E me apaixonei pela beleza e o conforto que o cavalo, só ele proporciona na equitação, né? Meu pai é o grande chefe, o orientador e tem sempre as opiniões decisivas. É o grande incentivador, meu incentivador e eu me inspiro muito nele quando tenho que tomar minhas decisões. Mas ele respeita, em parte, minha opinião também. E a gente trabalha junto aí, buscando resultado positivo. O cavalo foi que direcionou a profissão do Oliver. Ele hoje é um veterinário porque se apaixonou pelo mangalarga machador. E hoje ele cuida exatamente do cavalo mangalarga machador, que ele cuida de transferência de embrião, reprodução. Família. O mangalarga machador, mais uma vez, prova que é o cavalo para todos. E o povo vai se embora com medo de se afogar. E aí